No alto do pódio de hoje, o pequeno lutador de taekwondo de apenas 11 anos, Claudemir Pinheiro. Roda a matéria, Eliep! Quebrando barreiras, o esporte campeão foi a Marechal Deodoro para mostrar a determinação de um atleta que, em nome da paixão pelo esporte, vence as dificuldades do dia a dia. A gente acabou de chegar no local, como vocês podem ver, um local bastante humilde onde mora, o campeão de taekwondo. E quem está nos acompanhando aqui é o secretário de esporte de Marechal, Luciano Chagas. Luciano, o nome do lugar aqui onde ele mora tem uma história em especial. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso. Bem, aqui é o loteamento Terra da Esperança. E a Terra da Esperança surgiu com a esperança de que a gente pudesse ajudar uma criança carente a mostrar o seu talento. Ok, então vamos lá conhecer a história do Claudemir, que tem uma história de esperança de vencer no taekwondo, né? Oi, Claudemir, tudo bem? Tudo. Meu nome é Claudemir. Vamos entrar? Bora. Em raros momentos, o pequeno lutador saiu do povoado onde mora. Por isso, desde a nossa chegada, paciência e muito jeito para convencê-lo a falar mais. Claudemir, como é que você começou a treinar taekwondo? Na escola Jumbas de Vasconcelos, quem me sentiu foi o Milton, que pediu o nome de alguns alunos lá para treinar. Só que quem continuou nesse esporte foi eu e o bola, mas só que nós estamos treinando até hoje. E quanto tempo já faz isso? Vai dar dois anos. Você já tentou algum outro esporte antes do taekwondo, futebol, natação, qualquer outra coisa? Já. Quais foram eles? Karate. E por que não deu certo no karatê? Porque não deu certo. Eu viajei, aí voltei, aí estudei, aí treinei. Qual a principal dificuldade hoje que você enfrenta para praticar o taekwondo? Alunos juraram de eu acordar bem cedo, subir aquela ladeira. É muito longe daqui da sua casa? É. Quantos quilômetros daqui para lá? Três quilômetros. Claudemir, nesse tempo inteiro que você treina taekwondo, você deve ter conquistado muitas vitórias. É verdade isso? É verdade. Eu tenho nove medalhas, seis troféus. Vamos lá ver? Vamos lá. Na hora da disputa, a vergonha fica fora do tatame. E aí, logo aparecem os bons resultados. Claudemir, entre todos esses troféus que a gente está vendo aqui, qual foi o primeiro da sua carreira? Foi isso aqui porque fui na Copa Relâmpago, o Beto Gilberto. Foi o melhor que eu mais gostei, que nós conseguimos ganhar em vice-campeão. E os mais importantes para você, os que marcaram a sua carreira de atleta? Foi isso aqui, que eu ganhei o melhor atleta, Mirim, em Maceió, Cidade Bonita. E das suas medalhas, qual foi a primeira e qual foi a mais importante? A primeira medalha foi essa aqui, a mais importante foi essa. A primeira e a segunda. E onde é que aconteceram esses eventos, essas medalhas? Isso aqui foi em Maceió, isso aqui foi em Pernambuco. Como boa rendeira e mãe zelosa, Dona Edilene ajuda a tecer uma renda melhor para a família e a realizar os desejos do filho. Dona Edilene, a senhora faz peças de filé. E de que forma esse trabalho ajuda na renda familiar? Olha, ajuda muito. Porque o meu marido ganha não é essas coisas todas, mas o que eu faço ajuda bastante mesmo. Na alimentação dentro de casa, pagar uma dívida que eu faço, que ele pode fazer, aí ajuda bastante. E na escola, como é que ele está? Influencia ele estar no taekwondo, ele também tirar boas notas na escola e se comportar bem na escola? É, se comporta, né? Durante dois anos que ele estuda nessa escola, eu nunca tive reclamação dele. Ele tira nota boa, bastante. É quase meio dia e lá vai Claudemir com passos firmes, vencendo mais um desafio. O de superar a longa distância que o separa de seu sonho, ser um grande lutador. Entre a turma de treino, ele é o queridinho. Mas quando o assunto é taekwondo, as diferenças desaparecem e se sobressaia a habilidade. Aqui do meu lado, o professor do Claudemir, o Milton. Milton, você acompanha o Claudemir desde o início. Como é que está o desenvolvimento dele? Veja só, assim que nós começamos a prática do taekwondo, aqui em Marechal do Adoro, o Claudemir vem sempre mostrando desempenho físico muito, muito bom. Ele sempre teve um acondicionamento físico bom, boa elasticidade. E isso ajudou muito a ele desenvolver muito no taekwondo. O treinamento nós iniciamos com parte física, de alongamento, flexibilidade. Dependendo do período, nós treinamos técnicas para exames, que é para graduar o atleta, e também técnicas de competições, que é que são lutas. Mas como é que está a questão patrocínio? Veja só, a questão patrocínio, empresa, nós não temos. Nós temos o apoio aqui do município, através da Secretaria de Cultura, Secretaria de Esportes, tem dado no apoio, e também a Prefeitura Municipal do Marechal de Odoro, e vem contribuindo com a força para a gente participar de eventos. Mesmo com dificuldade, nós já trouxemos vários títulos aqui para o Marechal de Odoro. Inclusive, nós temos, como exemplo, o Prodemy e outros atletas também. E qual a próxima competição que vocês têm em vista? Nós temos o Alagoano, que é uma competição estadual, que é o seletivo brasileiro. Temos a competição em Pernambuco, que nós fomos, o ano anterior, trazendo quatro medais em Pernambuco, que é o Pernambuco Open. Vai ser uma competição muito importante a nível internacional aqui em Pernambuco. Depois de acompanhar os golpes precisos do pequeno atleta, não me atrevia a enfrentá-lo. Mas alguém precisava assumir esse papel. E quem melhor do que nosso assistente, hein? Eu lhe pegava para o Ademir. Acabou não, foi esse negócio. Mandar um grande abraço ao meu amigo secretário de Esporte, Luciano Chagas, e parabenizar-lo pelo grande trabalho feito em Marechal de Odoro. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.